Olá, meu nome é Willis Scarpi e como todo mês eu faço investimento, faz três anos aqui nesse canal, eu sempre faço um aporte e vou cada vez aumentando mais o patrimônio em ações para receber cada vez mais renda. A rentabilidade básica de dividendos e também de aluguel dos fundos imobiliários de imóveis que pagam aluguel é mais ou menos, tanto de ações, na média, assim, ainda mais ou menos 6% ao ano, com mais ou menos 100 ativos. Eu vou começar falando da rentabilidade, que esse mês, em apenas 60 dias, a rentabilidade subiu quase 24%, mesmo tendo 100 ativos. A rentabilidade está agora bem maior do que o CDI e o IPCA, que medem a infração. E tá, enquanto o Ibovespa está dando quase 0%, a rentabilidade do canal deu quase 40%, 40% acima do Ibovespa, mais ou menos. Sempre comprando boas empresas, que pagam bons dividendos, que lucram muito. Que nem eu vou botar na tela as ações que eu vou comprar nesse mês, basicamente vai mudar muita coisa, porque que nem eu falei pra vocês, né, poucos ativos subiram 20%, 30% no último mês. Tem ações que subiram até 60%. Aí eu precisei trocar algumas ações. Que nem, por exemplo, fundos imobiliários. Troquei quase todos, vou mostrar aqui na tela. Vou acabar investindo agora no FII Autonomy Brumacal. O TauTau eu já investi o mês passado, vou voltar a investir. E o FII Ranguera de novo também, vou investir nesse mês. Só que mês passado eu paguei R$150, agora eu vou pagar R$161. Então, bem mais caro. E a mesma coisa é por... Na verdade, os outros não subiram tanto. Mas todos que subiram, que nem o BPPO11, eu acabei trocando fundo imobiliário. Eu também esse mês diminuí pra só 10% do aporte em fundos imobiliários, 90% em ações. Sendo 9% arriscado e 79%, 80% mais ou menos, em boas empresas. Sendo elas a Metisa que eu sempre invisto, Eucatex, Neo Energia, Ferbasa. Todas elas vou pagar mais caro. Então, a única que eu não vou pagar mais caro é a Jales Machado. Que é a porcentagem maior que eu vou investir nesse mês, sendo quase 10% do aporte. Enquanto todas as outras vai ser 4, 5% do aporte. Que nem Sanepar, Unipar, Metaleve, Banco BMG. A única empresa nova são as que estão em verdinho. Que não é nova, na verdade. Com a alta da bolsa, eu também comecei a dar uma olhada nas empresas com o Roy Alto. O que é o Roy Alto? É o retorno sobre o patrimônio alto. Porque é essas que são as empresas mais de crescimento. Eu não invisto só em Roy. Pra escolher uma boa empresa, eu vejo se ela teve lucro constante 10 a 20 anos no passado. Se paga dividendos, se é dividendo alto, se lucra muito. Por exemplo, 25% ao ano de lucro pelo valor pago. Se eu paguei 100 reais e a empresa consegue 30 reais de lucro todo ano, significa que eu fiz um bom negócio. Agora, se a empresa, se eu paguei 100 reais e a empresa tem 100 reais de patrimônio e lucra 30 reais, mas aí o Roy é 30, então é um ótimo negócio. Mas eu também compro empresas com o Roy baixo. Também tem as ações que nem esse mês eu vou investir na Petrobras como aposta. A Crepe Weber também com uma aposta de acordo com o Roy. E a Renova e a Embrapart como aposta de acordo com o Roy. São empresas que lucram bem. Lucram bem também sobre o patrimônio, por isso do Roy. Algumas estão abaixo do valor patrimonial, outras não. Então, no geral, as empresas de arriscadas também têm vantagens sobre os seus fundamentos. E já as boas empresas têm muito mais vantagens. Bom, esses investimentos todos os meses, tendo mais de 100 ativos, tendo renda de mais ou menos 6% ao ano, re-investindo tudo e ainda valorizando muito mais que o Involvespa, muito mais que o CDI, que a inflação, com os juros. No longo prazo, em 15 a 20 anos, tendo em nem se a conseguir uma cantidade muito alta, porque eu estou comprando 100 do mês, uma vez ao mês. Como analisado há um dia antes, que nem dessa vez. Compro o que tiver mais de acordo com melhores fundamentos, mais barato, por exemplo, que nem a Chalês Machado. Todas as empresas subiram, ela caiu, ela lucra bem, tem um histórico bom. Por isso, eu vou lá e compro ela no mês que as ações subiram, mas eu nunca fico fora da bolsa e nunca vendo nada. O grande segredo da bolsa é não vender nada. E só de comprar qualquer coisa e não vender já é um sucesso, mas se você comprar o melhor ativo com o melhor preço, no longo prazo, você vai estar fazendo uma estratégia perfeita, que é a estratégia dos bilionários. Que é comprar uma boa empresa, reinvestir os dividendos, ela vai também revistir o lucro, vai aumentar no longo prazo. E cada vez o seu patrimônio sobe mais. Então, por esse vídeo é isso. E até o mês que vem, que não sei o que vai acontecer, mas eu não fico fora da bolsa. Eu compro os melhores ativos e mês que vem, se subir mais, eu vou procurar os melhores. E os melhores e sempre os melhores. E sempre vou aportando e nunca ficando fora da bolsa. Que eu já mostrei no canal uma pesquisa. Ficar fora da bolsa custa muito caro. Então, se eu perder um dia que pode subir 100%, que nem esse mês subiu quase 20%, num único 30 dias, sendo que ficou várias meses andando de lado, a pessoa perde um resultado fenomenal porque ficou fora da bolsa. Então, isso eu sempre digo, fique na bolsa, compre bons ativos e tenha bons dividendos e boa renda no futuro. Lembrando que esse vídeo não é uma cotação de compra. É apenas um histórico de investimentos, de aportes, em boas empresas pra se aposentar, que pagam bons dividendos a longo prazo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.